Hoje eu vou entrevistar a Lara Ferreiro, estudante de técnica vocal e que está no FEMUS como aluna ouvinte. A Lara tem 18 anos e é de São Bento do Sul. Lara, eu queria saber como você se iniciou na música e no canto lírico. Então, eu comecei em corais, primeiramente em um coral de uma igreja e aí fui conhecendo sobre música, acabei indo para um coral de uma escola de música em São Bento do Sul mesmo. Fiquei algum tempo, mais ou menos dois anos nesse coral e depois fui fazer técnica vocal. Foi aí que eu comecei a conhecer realmente canto lírico. Eu tive mais contato, comecei a estudar algumas peças do período barroco e acabei gostando. Porém, na época eu estava na transição, saí do ensino médio e cursar faculdade e acabei optando por física, que também era algo que eu sempre gostei. E acabei cursando um ano de física, só que sempre com música também. Fiz aulas de harpa na SCAR. E eu continuei com a música e era o que mais me atraía sempre. E com quantos anos você se iniciou na música? Se eu não me engano, eu tinha sete anos de idade, bem pequena, mas isso nada profissional, né? E agora você está participando aqui no FEMUSC como aluna ouvinte. E como é essa experiência de estar aqui nesse festival? Este ano é o primeiro ano de canto lírico, mas como está sendo já para você? Então, está sendo decisivo, porque foi o que me impulsionou a decidir que eu quero mesmo cursar canto lírico como faculdade e viver disso futuramente. Até porque eu nunca tive tanto contato com pessoas da área como tive aqui no FEMUSC. E acabei vendo que realmente é isso que eu quero para a minha vida. Lara, muito obrigada. Eu queria agora que você terminasse, então, a entrevista mostrando um pouquinho do seu talento. Pode ser? Tudo bem, tudo bem. Bom, eu vou cantar um pedaço de uma música do próximo concerto, que será na sexta-feira. E o nome dela é Floret Silva, do Carmina Burana. Floret, floret, floret Silva nobilis, floret Silva nobilis, floribus, floribus, floribus. Polis, 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 polis.